A Comissão Parlamentar de Inquérito visitou quatro cemitérios na quarta-feira, dia 23 de março. A vereadora doutora Adele e os vereadores João Caus e Jorge Trindade identificaram diversos problemas na visita. No cemitério do bairro Campestre, a presença de água parada, dificuldades de acesso e matagal. No bairro Caturrita, o único cemitério com gratuidade da cidade, foi observada a falta de locais para a destinação do lixo. Os cemitérios Ecumênico e Santa Rita apresentaram pontos positivos, como a limpeza dos locais e o controle de possíveis focos de mosquito. A vereadora Adele, presidente da comissão, afirmou que após as visitas haverá uma busca por melhorias. Nós acreditamos que a nossa CPI está dando todos os resultados, mesmo antes da conclusão. E vários fatos também foram elucidados, depois serão apresentados. E o que acontece é o que todas as pessoas comentam dos cemitérios. Eles são limpos três vezes por ano, colocada pelo servidor que trabalha lá na Caturrita. Por todos os nossos entrevistados também, que nas épocas de Natal, de Finado, Dia dos Pais ou Dia das Mães, que acontece essa limpeza. Então, nós vamos ver como é que vai se comportar essas limpezas de agora em diante, quais as outras medidas que vão ser tomadas, a fim dos cemitérios estarem mais limpos, mais adequados à visitação das pessoas que vão visitar seus entes queridos. Com a CPI se aproximando da conclusão de seus trabalhos, o próximo passo é fazer o relatório e apresentar à Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores